FUTRIO O primeiro turno do campeonato carioca da Série B1 está acabando, mas os gols da TV FUTRIO continuam, fique ligado. Começando no sábado no estádio de Losnario, jogo adiado da oitava rodada, Duque de Caxias e Tigres do Brasil. Na primeira etapa o Duque sai na frente, lançamento na área e o estreante Léo Guerreiro de costas cabeceia para fazer 1x0 no derby caxiense. No segundo tempo é a vez de Alex Alcântara mandar para o fundo da rede e dobrar a vantagem do tricolor. Já no finalzinho o Tigres tem esse pênalti marcado a seu favor. Miguel bate bem e faz, mas já era tarde, final Duque 2, Tigres apenas 1. Na rua Bariri outro mão invertido, Barcelona e Olaria. O Barsinha sai na frente logo no começo, bola enfiada para Luan, que ganha do goleiro, passa por ele e chuta para o gol vazio, 1x0 para o time de Jacarepaguá. Mas o Olaria logo empata, cruzamento na área e Darlan, o gigantão cabeceia, 1x1. Novo ataque do Barça e mais um gol, agora com o Wallace batendo falta no canto esquerdo, 2x1. O Olaria vai reagir ainda na primeira etapa, após o cruzamento na esquerda, Douglas sai mal e a bola sobra para Jobinho, que empata, 2x2. Segundo tempo falta para o Olaria, Lipe cobra com categoria e joga no canto direito, virando para o azulão. Agora mais uma jogada de cruzamento na área e outra vez, Lipe aparece, batendo de primeira, 4x2, não perca a conta, hein? E ainda houve tempo para Juninho bater com categoria, tirando o peso da bola e fazer um belo gol de falta. Afinal, o Olaria 5, Barcelona a 2. No Jair Toscano de Brito, Barra Mansa e Aldax. O Barra Mansa sai na frente, após jogada que envolveu Kaique, o K9, sempre ele, esperto, 1x0. O Aldax empata ainda na primeira etapa, cruzamento na área em que Denilson cabeceia para o chão, como manda o figurino, 1x1. Mais Barra Mansa agora depois do intervalo, outra vez Kaique, o faro de artilheiro para dar a vantagem ao Leandro Sou, 2x1. Mas o Aldax tinha Rodrigo Yuri, com esse belo chute no ângulo direito, ele empatou o jogo e deu números finais à partida. Afinal, Barra Mansa 2, Aldax também 2. No Arizão em Campos, Americano e Serra Macaense. O Serra se assanhou e fez 1x0 logo cedo. Após uma linda jogada pelo meio, a bola sobrou para Elton, que deu esse chutaço no ângulo esquerdo, 1x0. Mas o Americano tinha o Ederson, e na segunda etapa ele bateu esta falta, no ângulo esquerdo, golaço, 1x1. Depois, lindo lance de Giovani pelo meio, ele fez um carnaval na zaga e deixou o Ederson na boa na esquerda da área, para chutar rasteiro e virar o jogo. O Serra Macaense não se intimidou, foi ao ataque e teve esse pênalti sobre Elton. Vandinho bateu e Patrick quase pegou, mas quase pegar não é pegar, 2x2. Só que o Americano tinha mais uma última jogada, Jairo Paraíba foi derrubado na grande área já nos acréscimos. Rafinha bateu e deu a vitória ao Alvinegro, final Americano 3, Serra Macaense 2. E no domingo, na rua Bariri, Queimados e América. Logo cedo, o América parecia que ia golear. Após lançamento na área, o Elber cabeceia, Smith pega na primeira, mas o próprio Elber chuta para o gol vazio, 1x0. Mas como quem não faz toma, o Queimados conseguiu empatar no contra-ataque. A bola chegou até Ricari, que mesmo com o domínio imperfeito, tocou por cima de Felipe, empatando o jogo. Primeiro ponto do Queimados no campeonato, final 1x1 com o América. Estamos conversados. O único 0x0 da rodada aconteceu domingo, no Alzirão, entre Itaboraí e Sampaio Corrêa.